A Igreja do Senhor é desafio estar, nosso objetivo é multiplicar Vamos colocar em fuga o valente Satanás, trabalhando 100% mais 100% mais de oração, 100% mais de união E Jesus dará a Igreja que assim obedecer, 100% mais o seu poder A Igreja batalhando 100% mais, certamente as convenções irão dobrar E no dia do batismo, grande festa haverá, 100% mais pra batizar 100% mais de oração, 100% mais de união E Jesus dará a Igreja que assim obedecer, 100% mais o seu poder Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! A farinha da panela vai multiplicar E o azeite da botija transportar Se as bênçãos que tu tens lá no céu não satisfaz, contribua 100% mais 100% mais de oração, 100% mais de união E Jesus dará a Igreja que assim obedecer, 100% do teu poder 100% mais de união 100% mais de união 100% mais de oração, 100% mais de união E Jesus dará ao povo que assim obedecer 100% todo o seu poder E Jesus dará à igreja que assim obedecer 100% todo o seu poder